Nós estamos aqui com o Chef, ele é um atleta que ajudou a conquistar um jogo junto com a sua equipe de Vila Real. E você tem a dizer, o que você tem a dizer da conquista desse jogo? Primeiramente agradecer a Deus por essa conquista, a gente sabia da capacidade do nosso time. É um time muito bom, bem capacitado, bem dedicado, mas o nosso time não veio para brincar dele. Infelizmente a gente sofreu a derrota contra o Rubem de Mirada, mas a gente vem melhorando cada vez mais. E no próximo jogo vamos focar para que a gente possa sair com a vitória. Muito obrigado.